Nós temos uma era na agricultura de busca de cada vez mais eficiência, seja eficiência econômica como também eficiência ambiental. E hoje o agricultor que está buscando produzir mais e produzir melhor, ele tem muitas variáveis dentro da lavoura para poder tomar as melhores decisões e atingir os melhores objetivos, seja na quantidade de híbridos, de genética, de produtos fitossanitários, em produtos que vão ajudar ele na nutrição das plantas. E fica muito difícil tomar a decisão pensando de forma analógica, no papel, no Excel, o mesmo que tem sido feito nos últimos anos. Então pensando nesse universo, na digitalização da agricultura, é que a gente tem a plataforma do FieldView. O FieldView é uma plataforma agronômica, onde o agricultor, nas diversas operações que ele tem, seja de plantio, seja de aplicação, seja de colheita, ele compartilha informações dentro da plataforma e através da plataforma ele consegue tirar quais são as melhores recomendações para poder fazer o manejo da sua lavoura. Pensando seja em população, de sementes, densidade, seja em quais produtos ele vai aplicar para fazer o manejo fitossanitário, ou mesmo melhores momentos de aplicação, considerando variáveis até como clima e outras que estão dentro da plataforma do FieldView. E você, agricultor, agricultora que quer entrar para esse mundo digital, quer usar o FieldView, como é que funciona? Olha, o primeiro é você ter equipamentos, seja em operação de plantio, de aplicação ou de colheita, que eles sejam compatíveis com a plataforma FieldView. Hoje a Bairro já fez um trabalho muito grande de compatibilizar a grande maioria dos equipamentos hoje que a gente tem dentro do mercado brasileiro. Então, eles já saem, vamos dizer, de fábrica prontos para poder se conectar com o FieldView. Mas também, caso o seu equipamento, caso a sua máquina não esteja pronta para isso, a gente também tem todo um trabalho feito com fornecedores, de monitores e sensores, para poder tornar o seu equipamento compatível com o FieldView e poder trazer as informações para a plataforma. E no final, agricultor, agricultora, você poder entender melhor da sua informação e você pensar no melhor manejo para a sua lavoura. E a Bairro, o que a Bairro traz além disso? Além de trazer um sistema que você pode ter a melhor prescrição para cada talhão da sua fazenda. A gente habilita outros modelos de negócio da Bairro. Um deles, a gente chama de Bairro Valora, que hoje está muito focado para a cultura do milho, onde a gente estuda os dados, em conjunto com a agricultora, através de ciência que a Bairro tem, para buscar qual é a melhor prescrição. E hoje está muito voltado para a densidade. Então é um modelo que a gente tem trabalhado já desde o ano passado, a gente teve mais de 800 clientes participando disso. Então é uma jornada, a gente continua aprendendo ainda. Então é um modelo que, além de trazer essa busca de maior produtividade, maior eficiência, é um modelo que a Bairro também tem, uma forma de compartilhar o risco, com base nessa prescrição que a gente vai trazer. Então você querendo buscar mais também, vem aqui com o pessoal da Bairro, busca essa informação com o nosso time de campo, no próprio site da Bairro também. E tem um outro modelo, que é o pró-carbono. Então os dados, eles possibilitam que a gente também pense em outras formas de buscar como remunerar o negócio do agricultor. A gente sabe de todas as demandas ambientais que tem, a gente sabe que a agricultura tem um papel chave em toda a questão ambiental, e o sequestro de carbono é outra linha que a Bairro tem trabalhado. Então a gente tem trabalhado com a Embrapa, e outros parceiros também, para definir protocolos de manejo, para que a gente possa ter de melhor forma a contabilização do sequestro de carbono, e isso ser no futuro uma forma de rentabilizar ainda mais o negócio do agricultor. Além disso, a gente vai conseguir ter um manejo muito melhor. Então no final, a gente vai conseguir produzir mais, atender toda a demanda que tem por alimentos, mas por outro lado também demonstrar todo o valor da agricultura, onde a gente pode agregar valor, trazer sustentabilidade, produzir cada vez melhor. Então, a gente vai conseguir fazer um manejo muito melhor. Então, a gente vai conseguir fazer um manejo muito melhor.